E a Polícia Rodoviária Federal prende suspeitos em fuga após roubar veículo de vereador. Esse crime, ele aconteceu na cidade de Demerval Lobão no último sábado e a dupla fugia pela BR-316 quando foi capturada pela PRF. Quem vai dar detalhes pra gente é o nosso querido parceiro do programa Linha de Fogo, o inspetor Alexandro Lima. Bom dia, inspetor. Conte aí pra gente sobre esse caso. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. A Polícia Rodoviária Federal, na noite de ontem, prendeu dois indivíduos na BR-316, na cidade de Teresina. Esses dois indivíduos acusados de praticarem o roubo, juntamente com mais dois indivíduos, ao roubo de um VW Gol, de cor vermelha, de propriedade de um vereador no município de Demerval Lobão. Os policiais receberam a denúncia por parte dos familiares do vereador e também da própria vítima e deslocaram três equipes pra tentar interceptar esses indivíduos. No momento da ação, os policiais conseguiram abordar dois indivíduos em um veículo GM Prisma. Por volta das 21h, dois homens, o condutor de 24 anos e o passageiro de 23 anos, confessaram aos policiais a participação no assalto do veículo e que os outros integrantes da quadrilha estavam com o produto do roubo levando para o município de Nazária para comercializá-lo e, posteriormente, dividir o dinheiro arrecadado nessa prática criminosa. Os policiais deram voz de prisão aos indivíduos. O condutor informou que havia locado o veículo em uma locadora em Teresina e que o passageiro responde por diversos crimes. Dentre eles, responde pelo crime de homicídio e também, recentemente, foi preso por receptação de veículos. Dentro do veículo, os policiais encontraram poções de maconha ao uso próprio e que os indivíduos também, o condutor informou que locaram o veículo durante a semana para praticar assaltos em municípios do entorno de Teresina, no final de semana. Os policiais realizaram diligências e confirmaram que o próprio condutor é o locatário, ou seja, a pessoa que locou o veículo e, de acordo com informações, era cliente assíduo da locadora. Os representantes da locadora, da empresa de locação, declararam que não possuíam conhecimento do cometimento de práticas criminosas por parte do cliente e já bloquearam o seu perfil de cliente da empresa de locação. Os policiais detectaram, ainda estão realizando diligências no sentido de prender o restante da quadrilha e recuperar o veículo roubado. Desta forma, os indivíduos, os dois homens e o veículo foram encaminhados à central de flagrantes, na cidade de Teresina, para os procedimentos que o caso requer. Os homens poderão responder pelos crimes de formação de quadrilha, roubo qualificado e receptação. BRF, Inovação e Segurança Pública a Serviço do Brasil